A proposição composta se A e B é necessariamente verdadeira. Meu Deus! O que eu vou fazer? Voltar ao texto. Eu preciso doar. A represente a proposição simples. É dever do servidor apresentar seu trabalho com vestimentas adequados ao exercício da função. Beleza? B é permitido ao servidor que presta atendimento ao público solicitar dos que procuram ajuda financeira para realizar o cumprimento de sua missão. Considerando as proposições A e B acima, julgue os itens subsequentes com respeito ao código de ética profissional do servidor público e as regras inerentes ao raciocínio lógico. Ou seja, o código de ética é para você julgar se a proposição A é verdadeira ou falsa, ou se a proposição B é verdadeira ou falsa. É para isso que serve o código de ética. Aí depois faz o raciocínio lógico aqui. Galera, essas frases são bem simples, né? Ó, é dever do servidor apresentar seu trabalho com vestimentas adequados ao exercício da sua função. Porra, verdadeiro, né? Tu não vai de nem. Tu não vai de nem, né? Então, vamos lá. Eu já sei que A é verdadeiro. B é permitido ao servidor que presta atendimento ao público solicitar dos que o procuram ajuda financeira para realizar o cumprimento da sua missão. Por favor, pelo amor de Deus. B é o quê, galera? Falso. Diga não à corrupção, né? Igual a galera que fala não à corrupção e a corrupto, correto? Então, vamos lá. Vocês são honestos. Agora é só você ver, ó. A é o quê, galera? Verdadeiro. B é o quê? Falso. Joga a tabuada do seitão aí, galera. Como é que é a tabuada do seitão? Vai fugir? Foge. Tem vai fugir aqui, galera? Tem. Então, foge. Dá falso, né? Só que ele falou que era o quê, galera? Verdadeiro. Então, nosso itenzinho está errado. Tá aí. Tá errado o nosso itenzinho. Show?